Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo pro canal e bora de provador hoje? Eu tava dando uma olhada nas lojas e nós estamos em abril e... não, nós estamos em março, perdido o tempo. E já tem muita roupa de inverno, então hoje eu tô indo pra olhar isso, o que que tem de novidade de roupas de inverno, de friozinho. O friozinho já tá chegando, verão passou que eu nem vi. Inclusive hoje já deu uma esfriada aqui em São Paulo, coloquei até o casaco, tirei o casaco do guarda-roupa. E é isso que eu vou fazer, vou tentar ir na Renner, na C&A, na Yukon, na Zara, eu vou num shopping que tem Zara hoje. Qual a outra? Enfim, gente, as fast fashion que a gente tá acostumada, né, Riachuelo? Falei Riachuelo? E é isso, bora pra mais um provador junto comigo. E a primeira loja foi a Renner, eu já entrei porque eu vi um monte de roupas de frio lá de fora, eu falei, é essa que vai ser a primeira. Comecei olhando essa parte das calças, gente, tem muita calça de frio na Renner, essas calças que são bem quentinhas e bonitas. Olhem essa bolsa que eu achei, do jeitinho que eu amo, com detalhe em prata, as correntes prata. As bolsas da Renner, vocês precisam ver, depois eu passei lá em cima que tinham outras também. Peguei alguns crópedes de frio, a gente não deixa de usar crópedes nem no frio, né? Olhei muito, jaqueta de couro, porque sempre em épocas assim de inverno, elas voltam pra loja. Às vezes até modelos que já vieram em outras coleções, em outros invernos. Com a camisa, a Beatriz perdeu a paciência, acho que ela queria que eu ponho dentro dessa cola. É que eu não consigo ficar segurando a mão. E outra peça que é super importante, não pode faltar no inverno, é o tricô. Na Renner tem um monte de tricô, tem tricô lindo, a gente amou esse, rosa com marrom e bege. Esses aí todos eram R$119,90, eram bem grossinhos, achei o tecido muito gostoso. Eu vi essa jaqueta, eu ia pegar ela pra provar, mas fiquei com raiva quando achei o preço. Eu virei, virei, aí eu desisti. Aí eu peguei alguns conjuntinhos, na Renner também tem bastante conjunto. Eu amei esse, eu achei bem carinha de inverno com couro. Ele tem esse tom nude que eu tô amando usar também. Eu peguei os shorts e tinha o crópede dele também, vocês vão ver lá no provador. E eu vi bastante também desses conjuntos de crópede com a blusa por cima. Eu esqueci o nome agora, mas tem um nome, essa moda, no outro provador da C&A. Tinha bastante na C&A. Aí eu tava mostrando os preços pra vocês porque eu queria pegar algumas peças mais elaboradas. A Bia tava me ajudando muito, ela trazia as peças que ela achava bonita e essa daí inclusive eu peguei. E aí tinha também vários conjuntos, como eu falei pra vocês, conjunto de frio, uns conjuntos mais arrumados. Ela também fazia o serviço de colocar uma peça em cima da outra pra eu ver o que eu achava. Bia fez tudo. Porque assim é mais fácil da gente visualizar. Eu amei esse conjunto de, não é um conjunto, era grudado. A camisa, um pedaço de camisa junto com o suéter. 149, peguei pra provar também. Look monocromático também, de blazer e calça. Tinha bastante na Renner, tinha pink, azul bebê, tinha beige. A Bia tava ali de olho no beige, eu até ia pegar pra provar. Eu me arrependi de não ter pego o pink, porque eu já tinha pego outros blazers. Fui dar uma olhada nos blazers também, dessa outra parte da Just Be, que eu acho que é aquela, uma pegada mais de noite assim. E aí tinha uns bem bonitos, a gente tinha uns vestidos perdidos por ali também. Eu falei pra Bia que esse cropped era cara de roupa da Shein. E aí a gente deu uma olhada, pantalona branca, ainda tem uma ou outra. Mas eu acredito que sejam peças que ficaram das outras coleções. Gente, casacão, aqueles casacões mesmo de frio. Tem muito na Renner. Olha esse, gigantesco. Eu achei maravilhoso. Esse daí eu deixei, porque eu tava procurando um jeans pra compor com ele. E não achei um jeans que me agradasse na lavagem. Deixei ele de canto. Olhem esses casacos, o tamanho deles. Casaco, calça estilo corinho pra compor. Cara de look de inverno, né? Aí a gente deu mais uma olhada em tricô. Olha esse azul, que coisa mais linda, azul bebê. Imagina ele com jeans? Não precisa nem imaginar. A Bia vai compor aí pra vocês, pra vocês terem ideia de como ficaria. Enfim, na Renner eu acho que tá valendo muito a pena. Tem peça aí pra eu fazer um vídeo só de Renner. Continuei dando uma olhada nas jaquetas de couro. Eu vi pelo menos uns três ou quatro modelos. Então se você tá atrás de uma, agora é a hora. Eu tenho acho que uma da Renner que eu amo. E ali embaixo de sapato eu vi o mule. Eu acho que eu já perguntei pra vocês se é um estilo de sapato que vocês usam. Eu tô vendo ele voltando com força. Nunca saiu, na verdade, né? Mas eu tô vendo bastante gente usando. Mostrei o preço também, 120 reais. Eu acho que eu nunca comprei sapato na Renner. Conta aí, vocês já compraram. E bora de provador. E o primeiro look que eu coloquei foi esse conjunto xadrez. Quando eu vi ele no cabide, eu falei, nossa, que bonito. Ele tem os botões em dourado. E por isso eu quis compor com esse cropped nude. A única coisa, assim, que eu não gostei nele é que ele não tem forro nenhum por dentro. O que dá uma leve pinicada. Mas olhando assim pelo espelho, eu achei que a composição ficou legal. A ideia do cropped nude por baixo é um conjunto fácil de você pôr cor. Você coloca uma blusa colorida por baixo, um cropped, o que for. E falando um pouco sobre os shorts. Ele não era o meu tamanho certo, porque não tinha o meu tamanho. Mas a modelagem dele é um pouquinho diferente, que talvez não me agrade muito. Ele tem essa pegada que dá uma aumentada no quadril. Ele tem um tecido um pouco mais grosso. Eu achei o detalhe muito bonito do botão. Tem elástico na parte de trás. Queria muito ter provado um do meu tamanho, mas ele olhando assim eu não curti. Eu gostei muito do casaco, do cropped. O cropped tem elástico atrás. Eu achei que ele vestiu muito bem. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês. E no final eu ainda fiz uma última consideração que eu tinha esquecido. Apesar dele ter os detalhes bem bonitos do botão. O pulso dele é extremamente desproporcional. Gente, tava muito apertado. Eu tive que abrir esse botão e tava mesmo assim apertado quando a gente fechou. Então eu não entendi o que rolou aí, mas eu não compraria por esse motivo. Não é uma peça que veste bem. É bonita, porém precisa do conforto também, né? E falando em conforto, tá aí um look super confortável. Eu peguei aquela calça lá da entrada e aí eu compus com o suéter preto. E ele tinha esse pedaço de camisa que já era grudado nele. Achei bem legal e prático, assim. Principalmente pro dia a dia. Que a gente quer só uma peça pra vestir. Ele era muito, muito quentinho, gente. Eu acho que ele é flanelado por dentro. Nossa, muito quentinho. Tinha vontade de morar nele. E tinha todas aquelas cores que eu mostrei lá na frente pra vocês. Em mim ela ficou nessa altura aí. Chegou a cobrir o bumbum. Ela é mais comprida, né? E aí um pouquinho da calça, gente. Pensa numa calça confortável. Era essa. Esses elásticos na lateral não me incomodam. Principalmente porque na estampa dela é preto com branco. E ela veste muito bem. Aí eu mostrei de perto pra vocês. Eu já me imaginei em Campos do Jordão. A Via que falou. Com uma botinha preta. E tinha que ter a botinha preta. A calça veste muito bem. Ela tem um tecido mais grossinho, né? Nada transparente. Juro, eu fiquei tentada. Estou tentada a voltar pra buscar essa calça. Porque eu achei muito bonita. E aí eu compus com um suéter preto. Ficou um look básico. Mas aí vocês pensam. No inverno a gente sempre compõe sapato, casaco. E com uma base assim já fica ainda mais fácil na hora de compor. E aí o próximo look foi outro conjunto. Na Enercezira não tá cheio de conjunto. E eu achei esse maravilhoso. Uma pegada mais colorida. Saindo do preto e branco. Ele era vermelho com azul e branco. De pertinho dá pra ver. O casaco era comprido. Ele passava ali a altura do bumbum. Porém, ele tinha o mesmo o que pra mim era um defeito do outro. Não é forrado. Então dá aquela sensação de que tá pinicando. E pra mim também não é uma peça de friozão. De inverno mesmo. É quando tá aquele tempinho quase calor. Que eu sou friorenta, viu? Não sei vocês. Mas por beleza, ele tinha. Aí eu mostrei melhor a altura pra vocês. Achei muito bonito o acabamento. Ele tinha uns botões pretos. Tinha bolsinho também. O pulso desse era normal. Não ficava apertando assim. Eu conseguia esticar o braço. Diferente daquele xadrez preto e branco. Que eu não entendi o que que rolou. E o que pegou pra mim mesmo foi o fato dele não ser forrado. Às vezes se tivesse um forrinho. Nem que fosse fino. Já dava uma melhorada. Eu tava mostrando o cropped pra vocês. Era por zíper. Eu achei ele um tamanho... Esse eu acho que era um tamanho P. Vai aparecer aí no lado da etiqueta pra vocês. E aí eu achei a modelagem dele maior. Mas nada que interferisse. Daí eu coloquei com essa calça preta. Porque tem os botões pretos no casaco. Eu achei ela maravilhosa. Ela vestiu muito bem. Ela tem essa barra mais curtinha. Que eu acho que fica muito legal pra usar com coturno. Usar com bota. E com certeza é um must have de inverno. Apesar que eu sempre falo que não é uma calça que esquenta. Ela é até gelada quando a gente coloca, né? Mas eu acho que ela barra o vento. Aí a gente adora usar no inverno. O próximo look. Eu peguei o short daquele cropped nude. Era um conjunto. Como eu falei pra vocês. O cropped vestiu super bem. Ele tem elástico na parte de trás. Isso ajuda também. Eu só não usaria os dois sozinhos. Acho que pelo meu tom de pele. Às vezes parece que eu tô pelada com essa roupa. Eu colocaria uma cor. Mas de vestir bem. Veste muito bem. O shorts tem essa dobrinha aí na barra. Tem bolso. O cos tem as passagens ali de cinto. E o botão era um coraçãozinho. Acho que não deu pra ver. Mas era em dourado. E ele tinha elástico na parte de trás. Eu amo quando o shorts tem elástico. Porque eu acho que ele não marca. Ele ajusta no jeitinho da sua cintura, sabe? Me conta aí o que vocês acharam. Aí eu voltei pra loja. Dei mais uma olhadinha. Tinha uma outra parte com mais tricô. Na Renner tem bastante. Tricô é ótimo pro inverno também. Pra você colocar de base nos looks. E eu fui dar uma olhada na parte de acessórios. Eu fiquei chocada. A parte de acessórios da Renner tá muito bonita. Eu amei as cores das bolsas. Pelo que eu ouvi dizer, a Renner se inspirou em marcas de grife. Como a Prada, a Bottega. Me corrija se eu falei alguma coisa errada. Mas eu ouvi dizer isso aí. Aí eu dei uma olhada nos valores. Eu achei os valores próximos de Zara. Mas as bolsas são realmente bonitas. Tem branca, verde, laranja. Olha essa verde com laço rosa. Sem contar os sapatos também. E olhem essa. Preta com os detalhes em prata. Gente, eu achei essa bolsa maravilhosa. Só o preço que eu não achei. Tava tudo cortado assim. Não sei porquê. Eu achei ela maravilhosa. E fica mais curtinha. Mais comprida. Pelo que eu entendi. E olhem essas. Eu acho que essas que são inspiradas na Bottega. Ai gente, isso aí eu já não tô muito por dentro. Essa pink é da cor daquela minha da Zara. E no mesmo valor. Ah não, é 180. É, quase 200 reais. Achei bem bonita as bolsas da Renner. Dei uma olhada na parte de sapato também. Olha essa botinha. Estilo meia. Eu tô doida por uma assim que é nem cano muito alto. Nem muito baixa. Eu acho linda essa. E nós fomos pra Riachuelo. Normalmente quando eu vou na Riachuelo desse shopping. Eu encontro umas coisas bem legais. Eu já vi de cara essa bota. Me chamou atenção. Achei ela linda. A Bia tava olhando as calças. Ela falou que essa calça é perfeita pra ir pra faculdade. Se vocês quiserem vídeo de looks pra faculdade. A gente sai pra fazer provador. Olhem essa camisa. Que coisa mais linda. Ela tem um tecido social. Mais over também. Mais compridinha. Só que essa cor dá todo charme. Depois que eu fiz minha coloração pessoal. Eu vejo pink e eu tô indo atrás. E eu amei esse conjunto que eu vi no cabide. Eu usei de inspiração essa combinação de cores. Vocês vão ver lá no provador. Aí eu mostrei o preço pra vocês. Só o short que não me encheu muito os olhos. Porque no inverno, assim. Só se você pôr uma meia calça por baixo. Tinha tricô também de 140 reais. Esses felpudinhos. E aí eu já fui pro provador. E olha esse provador gigante da Riachuelo. Amei. A sua bunda tá muito bonita, né? Juro. Essa é a amiga. Tá perfeita. Levem amigas que. Quando forem pra comprar roupa. Gente, é uma wide leg. Aqui tá sem música, mas eu não vou falar. Porque senão é coisa que estranha, né? Metade narrada, metade... Metade sem narrar. E como eu tinha falado, eu coloquei com uma wide leg. Eu achei essa maravilhosa. Ela vestiu super bem. Ela tem uma lavagem que eu amo. Que não é nem tão escura. E nem muito, muito clarinha. O cavalo ficou certinho. Gente, ficou tudo certinho essa calça. Acho que é uma das calças mais confortáveis jeans que eu já provei. Porque ela fica bem soltinha embaixo. Ah, inclusive a barra ficou bem certinha. Eu tenho 1,65. Eu sempre esqueço de falar nos provadores. E o cropped eu achei bem parecido com aquele verde da CEA. Quem me acompanha aqui sempre sabe qual que eu tô falando. Só que com tecido mais grossinho, mais firme. E eu adorei os detalhes do casaco também. Ele tem os botões encapados na mesma cor. Aí eu tava vendo se o bolso era de verdade. E era de verdade mesmo. Ele era forrado. Ele tinha um forro mais grossinho. Esse sim. Acho que eu me vejo usando no inverno. Porque você coloca uma roupa por baixo. E aí ele esquenta. Pesquisando já o conto da calça. Foi? É, 159 mesmo. E não poderia faltar um tricô no provador. Eu achei esse muito bonito. E aí eu vou mostrar pra vocês de partinho por quê. Primeiro, porque ele era muito quentinho. Era uma das peças que dá vontade de morar dentro. Eu que sou friorenta, eu já sei qual peça que vai me esquentar. Ele tinha essa fenda. Ele era mais compridinho também. E eu achei a gola dele muito bonita. Aquela gola, acho que é gola boba que fala. Eu acho que essas golas deixam mais elegante, sabe? Parece que você já tá com cachecol junto. E aí pra compor eu coloquei essa calça preta. Eu queria uma calça que fosse mais justa. Como era um tricô maiorzão. E parecia que eu tava de legging. Uma legging com zíper. Só que o tecido era esse meio aveludado. Muito quentinha também. E vestiu bem. Eu achei que ficou legal na barra. Ela é um pouquinho mais curta. Tava tentando mostrar o tecido de perto. Eu acho que é tipo um veludo. Ou suede. Alguma coisa assim. E aí foi isso. Na Riachuelo. Depois nós fomos para a C&A. A C&A me decepcionou. Vocês sabem que eu sempre vejo muitas coisas na C&A. Mas dessa vez não tinha tanta coisa assim. Não sei se foi a época que eu fui. Ainda não trocou a coleção. Vi muita coisa de coleção passada. Mas consegui salvar um look aí. Agradecimento especial a Bia. Que me emprestou o celular dela. O meu celular tinha acabado a bateria. Se não fosse ela. Tinha acabado o provador também. E aí eu tentei montar esse look. Que na minha cabeça fez todo sentido. Uma pegada monocromático. Eu amei esse blazer. Ele tem esses riscos em fios dourados. Os botões são dourados também. Não usaria nessa composição. Na minha cabeça tinha ficado legal. Mas na hora que eu fui pro provador. Não ficou tão bom assim. As peças separadamente. Eu achei muito bonita. Eu achei que a calça iria combinar com o dourado. Com os fios que tem no blazer ali. Ela tem esse tom meio crua. Não chega a ser um nude. É uma wide leg. Ela veste muito bem. Sério. Eu, gente. Eu sou apaixonada por wide leg. Depois que vocês me mostraram essa calça. Eu só uso wide leg. Aí atrás também achei que ela vestiu muito bem. Porém nessa composição assim. Eu não sei se eu curti muito. E por baixo eu coloquei uma blusa branca básica. Mas com uma manga mais diferente. Uma golinha mais alta. Só pra deixar mais clean o look. Eu gostei bastante das peças. Mas como eu falei. Eu acho que separadamente elas ficariam melhores. Aí eu virei pra vocês verem a altura do blazer. Ele é mais compridinho. Só que era um M. Esse blazer. Aí eu fui dar uma olhada nos sapatos. Eu acho que tem bastante sapato. Que tá em alta agora. Esses de tirinhas. Tinha nude. Tinha branco. Marrom. Olha esse verde. Que lindo. Na Zara tem muita opção de casaco. O ano inteiro eu acho que tem na Zara. Eu achei lindo esse casaco azul. Aí eu dei uma mostrada nos preços pra vocês também. Tem jaqueta de couro. Eu vi uns dois, três modelos de jaqueta de couro. E olha o que eu achei também. A jaqueta, a Puffer. É brilhante. Que eu tenho uma. E apelidei carinhosamente de saco de lixo. Porque parece um. Só que a minha não é da Zara. A minha é da Kelf. Mas é igualzinha essa daí. E aí eu vi essa botinha branca. Que eu achei linda. Eu não sei se pode levar sapato pro provador. Mas esse sapato ele varia. Olha esse salto. Cara de rica. E aí fomos pro provador. O primeiro look eu achei esse básico. Com uma calça pink. Olha essa calça. Pensa numa calça que veste bem, gente. Eu não sei se ela chega a ser uma wide leg. Porque ela desce mais apertada. E aí ela solta um pouquinho na barra. Ela vestiu super bem em mim. Eu acho que eu peguei o tamanho 36. Eu deixei aí na etiqueta pra vocês também. Eu gosto bastante das calças da Zara. E aí eu compus com aquele cropped. Que vocês sabem que eu tenho um desse de guerra. Um nude. Eu peguei no branco. Eu achei ele um pouquinho transparente. Eu até ia levar outras cores dele. Mas o branco eu achei meio transparente. Dava pra ver bem o sutiã por baixo. Mas eu achei que ficou super bonita. Com a calça pink. Deu uma destacada. Vocês usariam uma calça coloridona assim? Eu achei ela lindíssima. E aí já fomos para um outro look bem de frio. Eu achei esse casaco. Eu falei. Eu preciso montar. Na verdade foi a Bia que achou. Eu falei. Vamos montar um look com esse casaco. Que ele vai ser o principal. A cara do inverno. Ele é muito quentinho. Ele é igual. Tanto por dentro. Quanto por fora. É o mesmo tecido. Então é muito, muito quentinho. Ele tem essa pegada. Mas largão. Bem grandão. Tanto que atrás. Ele não acentura nada. Ele fica bem grandão assim. É uma peça pro frio mesmo. Pra quando você quer. Essa só vai ser se você sair quase de cobertor. E aí eu compus com uma calça preta skinny. Muito confortável. Achei que vestiu muito bem também. Ela tem um bolsinho assim. É de sarja na verdade né. É. Ela é skinny de sarja. Só que ela é muito confortável. Parecia que eu tava de legging. E por baixo eu tava com o mesmo cropped branco. Apesar de que eu consigo enxergar esse casaco com outras cores por baixo também. Não só preso ali no preto e branco. Eu amei esse look. A cara do inverno. E aí o próximo foi esse. Com esse suéter pá. Amarelo. Vibrante. E essa saia. Pensa numa roupa quentinha. É esse suéter. Ele é muito quente. A única coisa que não me agrada muito é a gola V. Eu prefiro golinha alta. Me fala ali o que vocês preferem. E aí eu coloquei com essa saia. Porque eu achei que ficou um subtom bonito. Ela tem esse tom meio cru. Um off-white. Se eu posso dizer assim. E tem essa fenda. E é por zíper na lateral. Gente. Ela é muito confortável. Eu acho que ela tem um tecido em sarja. Porque ela é mais grossinha. Ela não é aquela saia muito leve. É pro inverno mesmo. Você coloca uma meia calça por baixo. Alguma coisa assim. Eu amei esse look. Eu achei diferente. E aí tá um look que eu não gostei. A hora que eu vi no cabide. Eu e a Bia. A gente falou. Não. Maravilhoso. Tava montado assim. Só que no provador. Eu não gostei não. Gente. Eu achei feio. Talvez a calça com uma outra peça. Poderia até ser. E olhando separadamente. Eu achei o tricô muito bem feito. Os detalhes dele. O acabamento. Ele era todo furadinho. Tem que usar com alguma coisa por baixo. E olhando pra calça. O que me chamou a atenção nela de cara. Foi a cor. Eu acho o bordô. A cara do inverno. Tem umas cores que lembram a gente. Né. De épocas do ano. E ela tem aquele mesmo recorte da pink. Ela é mais justinha. E vai abrindo ali pra barra. Eu teria que fazer bem pouco da barra. E ela me vestiu bem. Eu achei que ficou só sobrando um pouco ali. Na parte da coxa. Ali na parte de cima. Mas muito quentinha. Uma calça gostosa. Sabe? Mas olhando pro look. Eu não gostei. E aí a última loja foi a Yukon. Eu gosto bastante da Yukon. A gente tem umas peças bem estilosas. Aí eu dei uma olhada. E meu foco era mais roupas de inverno. E aí eu já fui direto na jaqueta de couro. Avistei de longe. E o modelo era muito, muito parecido com aquela da Renner. Aí eu dei uma olhada nas calças também. Tem alguns suéteres desse mais felpudinho. Que eu acho ótimo também pro inverno. Tem jaqueta jeans. Sempre tem na Yukon. E a Bea me trouxe aí umas opções de cropped. A Bea não prometeu nada. Entregou tudo. Ela trazia as opções pra eu dar uma olhada. E aí eu fui pro provador. Eu quis fazer essa composição um pouco diferente do que eu faço normalmente. Eu não levo muitos vestidos pro provador. Pra quem já viu os outros, né? Mas eu achei essa ideia legal. Eu acho muito legal a composição de jaqueta de couro com vestido. Porém, eu não entendi o que aconteceu com esse vestido aí, não. Ele tem um tecido duro. Eu não sei se talvez passando ele ficasse pra baixo. Mas vamos por partes. Eu peguei a jaqueta. O modelo era muito parecido com o da Renner. Como eu falei pra vocês. Mas eu gostei. Que eram poucos detalhes. Poucos zíper. E aí voltando pro dilema do vestido. Parecia que eu tava com uma almofada por baixo. Eu acho que o tecido não era muito legal. Posso estar enganada. E o provador foi esse. Depois eu só voltei pra mostrar pra vocês o vestido no cabide. Que ele não era feio não, viu? Aí agora sim acabou. Cheguei em casa. E aí, o que vocês acharam o provador de hoje? Eu achei que tinha bastante coisa legal. Tem muita peça de frio de inverno nas lojas. E eu acho que pra quem quer aproveitar pra comprar tricô, casaco. Agora é a hora. Eu pelo menos já fiz muito isso. Deixo pra comprar roupa de frio quando já tá frio. E aí você já nem encontra mais nas lojas. Ou quando você encontra. Não tem seu tamanho, não é jeito que você quer. Eu comentei com a minha amiga. A Bia que foi comigo. Que eu ia falar isso pra vocês. Que eu fiquei impressionada. Que pela primeira vez. Eu não gostei de praticamente nada da C&A. Pode ser de shopping também, né gente? Eu acho que varia muito. Eu percebo, pelo menos aqui em São Paulo. Que muda muito uma C&A de outra C&A. Se você vai no shopping aqui. Você vê algumas peças. Se você vai em outras. Você já vê outras peças. Hoje em específico. A C&A do shopping que eu fui. Eu fui no shopping Eldorado, tá? Pra quem é aqui de São Paulo. Às vezes vocês me perguntam qual shopping eu fui. Não tava muito boa. Eu provei um look na C&A. Pra quem já viu os outros provadores aqui. Na C&A eu sempre fico doida. Sempre encontro muita coisa. Bom, na maioria das vezes. E hoje, um look. A Bia ainda tentou me ajudar. Dar uma garimpada por lá. Mas não tinha muita coisa. Eu achei que hoje a Renner, a Zara, a Riachuelo representaram. Tinha muita coisa legal. A Renner principalmente. Acho que foi a loja que eu mais peguei peças. E pegaria mais. Então se vocês quiserem que eu volte. Eu poderia fazer um provador parte 2 de inverno. Na Renner. Com certeza, gente. Eu encontraria muita coisa. Então deixa aí se vocês quiserem. Inclusive me fala qual que vocês acharam que foi a melhor loja também. Espero muito que vocês tenham gostado desse provador. Vou deixar o meu Instagram passando aqui. Um beijo enorme. E até os próximos vídeos.